Olá pessoal! Todos nós sabemos que as frutas são embaladas com nutrientes que são benéficos para a nossa saúde. Mas você sabia que as partes que costumamos descartar, como sementes e cascas, também podem nos proporcionar benefícios incríveis? Hoje falaremos sobre as sementes de melão e como elas podem melhorar sua saúde e bem-estar. As sementes de melão são ricas em nutrientes, como vitaminas, proteínas, ácidos graxos e antioxidantes. Consumí-los pode ajudar a prevenir doenças como doenças cardiovasculares e câncer devido ao seu alto teor de antioxidantes. Além disso, as sementes de melão são uma ótima fonte de vitaminas A, B, B2, B5 e C e podem ajudar a acalmar e refrescar o corpo. As sementes também são ricas em ferro, vitamina C, aminoácidos, compostos fenólicos e compostos voláteis. Eles são ricos em fibras dietéticas, o que ajuda na saúde intestinal e pode prevenir problemas gastrointestinais como constipação. Os fios ao redor das sementes também são ótimos para o processo digestivo. Portanto, certifique-se de não removê-los ao consumir as sementes. Estudos sugerem que as sementes de melão podem aliviar a dor e proteger o coração. Os antioxidantes encontrados nas sementes de melão ajudam a regular a pressão arterial e prevenir doenças cardiovasculares. Além disso, consumir sementes de melão pode retardar o processo de envelhecimento e dar-lhe unhas e cabelos bonitos devido à vitamina E, antioxidantes e ácidos graxos insaturados que eles contêm. Agora que você conhece os benefícios das sementes de melão, deve estar se perguntando como consumi-las. Pode comê-los cruz em saladas ou em tostas, ou utilizá-los para temperar pratos. O leite de semente de melão também é uma ótima opção, pois é semelhante ao leite de vaca, o leite e é fácil de fazer. Basta misturar as sementes com água, triturar no liquidificador, coar e adoçar como preferir. Sementes de melão torradas podem dar um pouco mais de esforço para fazer, mas são super saborosas. Lembre-se que da próxima vez que comprar um melão ou qualquer outra fruta, não jogue fora as sementes. Eles são embalados com nutrientes e podem melhorar sua saúde e bem-estar geral. Não perca mais nenhum conteúdo. Inscreva-se agora e deixe seu comentário abaixo. Junte-se à nossa comunidade de saúde e comece a transformar sua vida agora mesmo. Até a próxima pessoal!